Bom dia a todos. Professor Ademar, é com o senhor. Bom dia a todos. Vamos, então, iniciar novamente uma nova jornada desse evento para tratar dessa questão que se tornou dramática em São Paulo, pelas razões que todos já sabem. Uma gestão, no mínimo, que se pode dizer temerária, para não dizer completamente irresponsável, da água aqui em São Paulo. Não vou falar hoje junto com o Oscar, eu vou só fazer uma introdução, na verdade o Oscar vai fazer a maior parte da apresentação, sobre instrumentos de gestão, instrumentos econômicos. Instrumentos econômicos que praticamente não têm sido utilizados no Estado. Não só no Estado, mas no Brasil de maneira geral. E entre esses instrumentos econômicos, nós vamos falar sobre um em particular, que seria o pagamento por serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais. Este é um instrumento econômico de gestão ambiental, que tem sido discutido muito, e para muitos é visto como uma grande solução para a gestão de problemas ambientais. Mas, na verdade, são poucas as situações em que esse instrumento econômico em particular pode ser efetivamente aplicado. Por quê? Porque o pagamento por serviços ambientais implica que haja efetivamente um mercado disposto a pagar por esses serviços. E para que haja um mercado disposto a pagar por esses serviços, esses serviços não podem ser muito caros. Então, não são muitas as situações em que essas condições existem. E, em São Paulo, o sistema da cantareira apresenta essas condições. Talvez seja um dos poucos, se não o único, até o presente momento, sítio de produção de um serviço ecossistêmico, que é a água, onde essas condições existem. E, no entanto, nunca foi feito nada, absolutamente nada, nesse sentido. A não ser coisas, projetos-piloto aqui e acolá, embora exista de amplo conhecimento dos gestores da água em São Paulo, que o equivalente ao que seria um sistema de gestão econômica do cantareiro existe em Nova Iorque. A prefeitura de Nova Iorque, há muitos anos, faz uma política de gestão na bacia de captação da cidade, nas montanhas Catskills, nas montanhas dos Catskills, que é precisamente isso. pagar aos agricultores dessas montanhas para que eles promovam uma adequação do uso do solo que permite a maior produção de água de qualidade. Essa ação da prefeitura de Nova Iorque foi objeto de mais de um programa do Globo Rural, muito conhecido, e na própria região da cantareira, no município de Extrema, também há muitos anos, por iniciativa lá do secretário de meio ambiente, o Paulinho, com o apoio do prefeito, na época, há muitos anos, instituiu um sistema de pagamento por serviços ambientais. De certa maneira, podemos dizer que Extrema está subsidiando a água para São Paulo. Porque, na verdade, quem deveria pagar pelo serviço ambiental que os agricultores do município de Extrema fazem, deveria ser os consumidores de água, principalmente aqui em São Paulo, Campinas. No entanto, a própria prefeitura de Extrema é que está pagando isso com o apoio de algumas empresas locais, mas, principalmente, é o orçamento da prefeitura, por incrível que possa parecer. Então, o modelo de Extrema é muito boa a iniciativa, realmente é louvável que eles tenham iniciado esse processo, mas não é sustentável economicamente, porque poucas prefeituras teriam condição de fazer o que Extrema faz, porque Extrema tem uma arrecadação grande, muitas indústrias se instalaram no município, permitiu, então, essa iniciativa, a viabilidade dessa iniciativa da prefeitura, enfim, de Extrema. Mas não é sustentável economicamente. Para ser sustentável economicamente, para todas as prefeituras, para todos os municípios que compõem a bacia do Cantareira, seria necessário, realmente, uma política de cobrança do preço da água. Como está previsto, está previsto na legislação, há muitos anos, em São Paulo, que a água deve ter um preço. Então, na conta da água, deveria vir, não somente, o preço, o custo da captação, tratamento e distribuição, mas também deveria ter uma componente, que é o preço da água. Bom, qual é o preço da água? Como se calcula o preço da água? Nas metodologias disponíveis, a melhor maneira de calcular o preço da água do sistema Cantareira, é calcular o quanto custa fazer com que o solo seja adequado, a utilização do solo na bacia do Cantareira seja de tal modo a maximizar a produção de água. Esse é o custo da água. Então, poderíamos dizer para vocês que o preço da água no sistema Cantareira é equivalente ao valor necessário para investir na readequação do uso do solo na bacia do Cantareira, visando aumentar o serviço ecossistêmico de produção de água. Que serviço é esse? A natureza produz água de que maneira? Uma floresta, por exemplo. A floresta é o ecossistema que tem uma capacidade de produzir água. Por quê? Na medida em que a floresta protege o solo e permite uma grande infiltração da água de chuva. E depois, essa água de chuva infiltrada vai alimentar os lençóis freáticos em vários níveis, de maneira que esse estoque de água que é feito durante o período das chuvas poderá estar disponível no período das secas na medida em que esses lençóis freáticos vão alimentando nascentes, etc., pequenos regatos que vão fluindo em direção aos reservatórios existentes. Então, a ideia básica é essa. Quer dizer, estocar água não somente nas represas, mas também no subsolo. E, para isso, é preciso aumentar a capacidade de infiltração. Então, toda a política que é feita pela Prefeitura de Nova York, diga-se passagem, nos Estados Unidos, é no sentido de aumentar a infiltração. Basicamente isso. Além, por exemplo, de tirar o gado da beira da água, para não sujar a água, etc., financiando os agricultores para construírem bebedouros afastados do curso da água, com uma bomba para levar água, para o gado não chegar perto da água, por exemplo. Mas, principalmente, a Prefeitura de Nova York financia uma melhor adequação do uso do solo. Por exemplo, financia a expansão da produção de árvores que produzem aquele mel, o syrup do maple tree, por exemplo, é uma área que dá de produção desse xarope, desse melado. Então, a Prefeitura de Nova York financia os agricultores para substituírem pastagens por florestas e várias iniciativas desse tipo. A mesma coisa deveria estar sendo feita há anos em Cantareira e nunca foi feita, a não ser no município de Extrema. O que faz a Prefeitura de Extrema? Estima o quanto os agricultores teriam que receber para readequar o solo, o uso que faz do solo, seja aumentando a área florestada. Então, eles teriam... Qual é o custo de aumentar a área florestada? É o custo da produção de leite perdida, porque lá o principal uso da terra é a produção de leite. Então, a Prefeitura de Extrema, o que nós chamamos de custo de oportunidade, no linguagem área econômica, o custo de oportunidade de um agricultor em Extrema tirar o gado e botar a floresta é o quanto ele perde na produção de leite. Então, a Prefeitura de Extrema paga os agricultores o valor do leite por hectare, por exemplo. Esse é um custo de oportunidade do reflorestamento. Além disso, tem custos ligados à própria plantio das árvores, porque tem várias metodologias de reflorestamento. Isso precisa definir uma metodologia de reflorestamento. Tem especialistas aí no programa Biota, aqui em São Paulo, que conhecem tudo de reflorestamento. E tem várias tecnologias. Em Cantareira, por exemplo, na região, como tem muitos remanescentes florestais, é possível implementar uma política de reflorestamento com base principalmente no reflorestamento natural. Ou seja, desde que se proteja uma área do fogo e do pisoteio do gado, a tendência é voltar naturalmente. Bastaria, talvez, em alguns casos, plantar algumas árvores importantes, mas, enfim, o custo de reflorestamento é menor em função da presença de muitos remanescentes florestais. Uma vez definida a metodologia, esse custo do reflorestamento também faz parte do preço da água. Então, o preço da água é o quanto de produção de leite que tem que ser retirada, mais o custo de manutenção da floresta em crescimento. Então, isso dá um valor da água. E tem outras iniciativas. Não se vai plantar tudo em floresta. Também faria parte do preço da água o quanto seria necessário, por exemplo, investir para fazer com que a produção de gado, que muitos agricultores vão ter interesse em continuar criando, mas uma produção de gado, seja para leite, seja para corte, com pastagens realmente tratadas. Não pastagens como é hoje, uma pastagem meio degradada, que não protege o solo da erosão, não ajuda a infiltração em nada, a água desce o morro com tudo. Então, melhorar as pastagens onde for mais adequado, onde não for muito inclinado, através de metodologias de melhora de pastagens, são muito conhecidas também há décadas, são coisas quase seculares, como, por exemplo, o manejo tipo voazã, que agora começa a se difundir no Brasil, porque um dos obstáculos ao manejo tipo voazã, que é basicamente fazer piquetes para o gado não pisotear onde não deve no momento inadequado, então, o obstáculo que havia no Brasil para a difusão dessa metodologia, que dobra ou triplica a produção por hectare, só manejando o gado, era a construção das cercas, porque esse método exige, então, que o gado fique num piquete, três, quatro dias num lugar, depois três, quatro dias num lugar, etc. Então, era preciso piquetear, digamos assim, o pasto, isso tem um custo muito alto, que foi eliminado praticamente com a cerca elétrica movida a energia solar. Basta um fio, um fio com uma bateria solar, e isso pode se fazer, inclusive, piquetes móveis. Então, o custo maior, o obstáculo maior ao manejo do gado através de um sistema como esse já não existe mais, mas tem algum custo. Isso aí também poderia ser financiado, faria parte do preço da água. Então, somando todas as iniciativas, nós teríamos um custo que seria o preço da água. Muito bem. Depois o meu colega Oscar vai mostrar, ele fez um, colou isso mais precisamente para o bacia do Cantareira. Mas, para completar, então, esse preço da água seria, então, repassado para o consumidor de água em Campinas e São Paulo, na conta d'água viria lá, o preço da água, X reais, está certo? Isso como está na lei. Então, o consumidor de água estaria consciente de que ele estaria pagando pela recuperação, pela readequação do uso do solo na região principal de captação de água da cidade de São Paulo e de Campinas. E de Campinas. Nós somos muito mais dependentes do Cantareira do que São Paulo, diga-se de passagem. Então, aqui em Campinas, nós fizemos um outro trabalho, alguns estudos sobre disposição a pagar da população pela água, e deu, o resultado foi, foram muito interessantes, porque valores bem elevados, mais elevados do que nós imaginávamos. Aqui em Campinas, a disposição a pagar pela água deu cerca de 10 reais por mês na conta d'água. É altíssimo isso aí. 10 reais por mês. Então, ou seja, a população está disposta a pagar, nem precisaria chegar a 10 reais por mês, considerando, como o Oscar vai mostrar daqui a pouco, o custo previsto para a recuperação da cantareira. Então, esse é um instrumento econômico de gestão de recursos hídricos, pagamento por serviços ambientais. Deixa eu fazer aqui uma distinção. Eu falei em serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Durante um certo momento, essas duas expressões eram usadas como sinônimas. serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Mas hoje está mais clarificada a questão. Serviços ecossistêmicos são os serviços que a natureza produz. E serviços ambientais são os serviços que os seres humanos produzem ao proteger a natureza ou a recuperar a natureza. Então, há uma diferença. O valor dos serviços ecossistêmicos não é igual ao valor dos serviços ambientais. São coisas distintas. Então, o valor dos serviços ecossistêmicos é o valor da água, é o valor, não só da água, o valor que a água pode ter como recurso natural, mas o valor de outros serviços, que é, por exemplo, a floresta produz, a biodiversidade, etc., etc. Nós estamos falando aqui, basicamente, da recuperação do serviço ecossistêmico, que se chama produção de água pelo ecossistema. Então, considerando que são 10 milhões de consumidores de água do Cantareira, mais ou menos, algo assim, considerando a região de Campinas, mais a par da população de São Paulo, que é abastecida pelo Cantareira, nós temos aí uma base de pagamento por esse serviço ambiental suficiente para o investimento que readequaria todo o uso da bacia do Cantareira, produzindo também, como efeito adicional, benéfico, a recuperação da biodiversidade na Cantareira. A Cantareira é uma região que foi colocada pelo programa Biota de São Paulo como uma área prioritária de recuperação da biodiversidade. Aí nós teremos, portanto, uma confluência de interesses, que é a produção de água vai favorecer também a recuperação da Mata Atlântica numa região que é considerada prioritária pelo programa Biota. Então, aí tem um duplo benefício, quer dizer, a recuperação da biodiversidade viria como um benefício adicional gratuitamente, na medida em que seria um subproduto da ação em favor da água. Portanto, há uma confluência de interesses na ação da recuperação da capacidade de produção de água da bacia do Cantareira. Então, esse é o cenário que está colocado e que, para mim, eu sempre fiquei perplexo de como essa experiência do município de Extrema, que justamente se inspirou em grande parte, em grande medida, na experiência de Nova York, há tantos anos não tenha gerado nenhuma ação concreta aqui no estado de São Paulo e em outros municípios. Isso é mais um indicador da situação muito trágica da governança de recursos hídricos que nós temos aqui, que explica, evidentemente, essa tragédia que é. nós estamos torcendo para tentar chegar ao mínimo do volume morto. Quer dizer, o Cantareira inteira secou uma governança de recursos hídricos completamente irresponsável. Então, essa é mais uma evidência de que há um problema sério de governança de recursos hídricos em São Paulo. Com todo esse conhecimento, com toda essa experiência já acumulada no uso desse instrumento econômico e até hoje não se conseguiu fazer nada nesse sentido aqui em São Paulo. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Oscar que vai passar para vocês de maneira mais precisa como se pode calcular pelo menos parte desse custo. Obrigado, professor. Agradecer a organização do evento pelo convite. Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu preparei para vocês eu trouxe para a gente poder discutir juntos uma parte da minha tese de doutorado que eu apresentei em março no final de fevereiro no Instituto de Economia que trata o objetivo da tese era justamente avaliar algumas dessas práticas que o professor Adhemar trouxe de adequação do uso do solo visando a conservação dos serviços ecossistêmicos relacionados à produção de água e dentro das práticas que eu avaliei qual seria mais custo efetivo ou seja qual dessas práticas poderia trazer uma maior contribuição para a conservação desse serviço ecossistêmico ao menor custo possível então é uma parte da tese tem outros capítulos mas eu acho que pelo tempo que eu tenho e pelos objetivos do seminário aqui eu acho que vai ser suficiente para a gente poder conversar então rapidamente talvez vocês já tenham visto informações sobre cantareira tem saído bastante na mídia mas ele é o sistema cantareira é um dos maiores sistemas de abastecimento público do mundo ele é o principal sistema ou até pouco tempo atrás era agora estão se fazendo uma engenharia para redistribuição da participação dos reservatórios para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo tem uma área aproximada de 230 mil hectares que são drenados para cinco reservatórios interconectados para vocês terem uma ideia a vazão do sistema cantareira é maior do que a vazão do que a transposição do sistema cantareira é maior até do que a transposição do rio São Francisco que deu toda aquela discussão na sociedade para uma transposição de 26 metros cúbicos no sistema cantareira nós estamos falando de 31 com uma outorga para 33 metros cúbicos então a região pode chegar a 33 metros cúbicos de vazão aproximadamente 13 milhões de consumidores de água esses números também a gente nunca consegue achar o dado mais atual mais adequado mas são aproximadamente nove milhões de consumidores na região metropolitana de São Paulo e outros quatro milhões nessa ao longo dos rios PCJ ao longo dessa região de drenagem inclusive os municípios de Campinas Piracicaba Americana para vocês terem uma ideia de como é a estrutura lá do sistema então nessa parte mais ao norte do sistema nós temos os dois reservatórios de Jacareí e do Rio Jaguari de onde é feita a transposição para o Rio Cachoeira para o reservatório Cachoeira no município de Piracaia de lá a água também é por túneis ela passa para o reservatório Atibainha e do reservatório Atibainha ela tem um canal de escoamento até o município de Mairiporã no reservatório Pavacrastro para onde essa água é bombeada para cima para o topo da Serra da Cantareira na estação de tratamento e depois distribuída por gravidade para toda a região norte da região metropolitana de São Paulo então como o professor Ademar estava falando nós temos um mercado um esquema bastante propício para esse tipo de estratégia de gestão baseada no incentivo econômico aos provedores para que eles tomem adotem práticas no manejo da sua propriedade de forma a ampliar a capacidade do solo de infiltrar a água ao mesmo tempo que esse tipo de prática também evita outros impactos ambientais que afetam a provisão de recursos hídricos como por exemplo a perda de solo a erosão na região e a quantidade de sedimentos que vão chegar nos rios nas nascentes nos reservatórios e vão reduzir a capacidade de armazenamento nesses corpos hídricos o interesse pela tese por esse assunto na tese veio justamente porque quando eu comecei a trabalhar na região quando eu comecei a fazer o doutorado aqui com o professor Adhemar também a situação era bem diferente do que a gente está vendo hoje então em 2010 essa é uma manchete do jornal Estado de São Paulo que está falando que a represa Tibainha uma das principais represas do sistema cantareira estava com o nível 101% de sua capacidade e isso estava causando impactos inundam bairros em Atibaia Piracaia Bom Jesus dos Perdões Bragança Paulista e até alguns bairros aqui da região de Campinas sentiram os efeitos dessa cheia que nós atravessamos no verão de 2010 e essa é uma outra manchete do Estadão do dia 21 de outubro de 2014 falando exatamente dessa agonia porque está passando o sistema cantareiro então eles falam aqui que é uma pré-tragédia se não voltar a chover dentro da média não haverá alternativa a não ser ir ao lodo isso é uma declaração do do próprio pessoal lá presidente da ANA Agência Nacional de Águas Vicente Andreu então quer dizer isso esse tipo de situação quatro anos depois a gente pode perceber lógico que teve uma grande influência desse dessa mudança dessa disponibilidade de chuvas sobre a região mas também tem alguma coisa de gestão que a gente precisa trabalhar de novo então se a gente pegar por exemplo o período de janeiro de 2011 a novembro de 2014 nós tivemos 25% menos de chuva do que a média histórica mas a redução no nível dos reservatórios na capacidade de provisão de água do sistema cantareira caiu na proporção de 116% então em todo esse período de quatro anos quatro anos e meio em frente a uma redução de 25% no volume de chuvas nós tivemos uma uma perda da capacidade do sistema de 116% se a gente se a gente passar uma 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 divisão aqui e pegar o período de janeiro de 2013 então aí sim quando começa esse período de estiagem nós tivemos uma redução de 41% do do volume de chuvas frente à média e um mais um impacto na capacidade de provisão do sistema de 70% de aproximadamente 70% então foi em cima dessa bom ainda não terminei só é só para vocês terem uma ideia é nos últimos nos relatórios que tem saído sobre a demanda por água para a macro região metropolitana de São Paulo eles falam que até 2035 nós vamos precisar aumentar em 60 metros cúbicos a oferta de água para atender a demanda para a macro região metropolitana de São Paulo então para o sistema cantareira continuar com essa posição de principal provedor de água para essa região só o sistema cantareira vai precisar aumentar a oferta em 7 metros cúbicos por segundo e qual a estratégia para atingir esse objetivo de aumentar em 7 metros cúbicos no relatório eles falam de duas grandes estratégias a primeira a construção de dois novos reservatórios um no município de Amparo e um no município de Pedreira que vão de fato ampliar a capacidade de armazenamento de água dentro do sistema mas uma segunda parte dessa estratégia está relacionada a desenvolver ações para ampliar a resiliência ecológica ou seja a recuperação de áreas degradadas dentro dessa região visando aí sim a recuperação de nascentes rios da mata ciliar inseridos na área de drenagem com esse objetivo de aumentar a provisão de água mas essas bom essa primeira parte da estratégia já está em curso os projetos executivos dessas barragens já estão sendo executados mas nessa segunda parte da estratégia é onde eu foquei o meu estudo a minha tese então eu queria entender quais dessas ações para ampliar a resiliência do sistema cantareira seriam mais custo-efetivas para poder fazer esse estudo o primeiro passo é fazer um diagnóstico do uso e ocupação do solo lá na região então se a gente eu não sei como eu vou fazer para mostrar para vocês mas a ideia é o seguinte como o professor Adhemar adiantou ainda existe uma cobertura florestal em torno de 40% na região que é uma boa notícia principalmente para a questão da resiliência ecológica dessa região mas nós temos outros 60% de usos que não estão contribuindo para esse serviço ecossistêmico de provisão de água para vocês terem uma ideia somente as áreas de pastagem ocupam praticamente 40% de todo o solo nessa região em decorrência desse uso e ocupação do solo eu foquei três impactos ambientais sobre a capacidade de provisão do sistema o primeiro deles foi analisar o déficit de mata ciliar a mata ciliar como vocês sabem é importante para aumentar a resiliência dos corpos hídricos dentro daquela bacia de forma geral então nós temos hoje eu fiz os estudos em cima de imagens de 2007 mas aproximadamente 46% das áreas de proteção permanente reservató dos corpos hídricos eu não consegui pela disponibilidade de dados as outras áreas de preservação permanente estudá-las nós temos lá na região 46% das apps de corpos hídricos sem floresta ocupadas com outros usos e sendo que 33% dessas áreas estão ocupadas com desses 50% estão ocupadas com pasto então a pastagem é o principal vetor de degradação das áreas de apecuária é o principal vetor de degradação das áreas de preservação permanente no Cantareira e eu também procurei estudar a quantidade de solo que é perdida na região todos os anos em função desse uso do solo na região então eu cheguei a valores de aproximadamente 6 mil toneladas por ano de solo que é perdido dentro da região uma média de 25 toneladas por hectare por ano desse total de solo que é erodido eu usei uma ferramenta para tentar avaliar qual é a quantidade que chega aos reservatórios aos rios e às nascentes ou seja vai estar assoreando e comprometendo a capacidade desses corpos hídricos proverem água então no uso atual nós estimamos o valor de 261 mil toneladas todos os anos de sedimentos que efetivamente chegam nos rios nos córregos e nos reservatórios bom em cima disso nós avaliamos três cenários conservacionistas o primeiro e em cima desse cenário a gente queria saber o efeito dessas práticas sobre esses impactos ambientais o quanto elas teriam a capacidade de reduzir esses impactos então a primeira delas é a recuperação da cobertura florestal das APPs dos corpos da água a segunda foi a recuperação dos 88 mil hectares de pastagem que nós temos lá na região e sua grande maioria degradadas como vocês podem ver na fotografia e o terceiro cenário uma combinação das duas técnicas então se a gente combinasse a recuperação das APPs com a melhoria na cobertura vegetal do solo o quanto esses impactos seriam reduzidos esse foi o resultado ecológico das avaliações então para o cenário eu só para o cenário de recuperação das APPs eu chamei de cenário de baixa resiliência ecológica o segundo cenário que trabalha a a recuperação das pastagens nós chamamos de cenário de moderada resiliência ecológica e no cenário onde a gente combina as duas práticas nós chamamos de cenário de alta resiliência ecológica é lógico que para a conservação dos serviços ecossistêmicos a prática a combinação das práticas é a mais adequada mas nós queremos saber qual é o custo delas e qual é a razão entre o custo dessas práticas e a efetividade delas para a conservação especificamente da água então para o cenário atual nós temos aproximadamente 20 mil hectares de APP com floresta e no cenário de baixa resiliência ecológica onde a gente recupera as APPs nós vamos para praticamente 100% das áreas de APP restauradas somente as áreas onde são manchas urbanas são áreas que é muito difícil a gente conseguir reverter o quadro de ocupação das APPs no cenário que a gente só recupera as pastagens nós não temos o aumento da área da cobertura florestal na APP e no terceiro cenário que combina as duas técnicas de novo a gente tem um aumento de 54% dentro da da cobertura florestal das APPs do cantareiro com relação à perda de solo então se a gente comparar o cenário atual com o cenário onde a gente recupera as APPs nós vamos esperar uma redução de 12% na perda de solo naquela região se a gente no cenário onde a gente recupera as pastagens por ser uma área maior uma área de maior abrangência são 88 mil hectares lá dentro do sistema cantareira a redução esperada na erosão na perda de solo anual é de aproximadamente 30% e na combinação das duas técnicas a gente chega a quase 40% menos perda de solo todos os anos e na taxa anual de sedimentos que efetivamente chegam aos rios no cenário onde a gente recuperaria as APPs nós teríamos uma redução de até 22% de sedimentos chegando aos rios a floresta ela tem essa essa característica de criar uma barreira física para a entrada de sedimentos nos corpos hídricos no cenário onde nós recuperamos as pastagens nós vamos ter uma redução estimada em até 26% de sedimentos que vão chegar aos rios devido a redução na perda de solo e no cenário onde as duas técnicas são combinadas nós esperamos uma redução de até 44% na quantidade de sedimentos que chegam aos rios então aqui é a avaliação dos efeitos ecológicos dessas práticas sobre aqueles impactos que a gente estava avaliando mas nós precisamos saber o custo dessas técnicas dessas práticas então para o cenário onde nós recuperamos as app o custo de restauração florestal dessas app e aí somando o custo de oportunidade que o professor Ademar explicou com o custo de restauração e manutenção dessas áreas durante 3 anos um custo estimado em 35 milhões de reais 335,4 milhões de reais o custo de recuperação das pastagens utilizando a cerca elétrica que barateia bastante o parcelamento das pastagens um custo estimado em 272 milhões de reais e na combinação das duas práticas um custo estimado de 570 milhões de reais e aí nós fizemos essa razão custo-efetividade para ver qual dessas práticas poderia trazer o maior benefício ao menor custo é lógico que o maior benefício é no cenário mais conservacionista mas ele implica em maiores custos também então se nós queremos encontrar o cenário que a gente consegue ter um efeito ecológico importante considerável para a região e ao menor custo possível então nos resultados que nós encontramos esse cenário de recuperação das pastagens se mostrou mais custo-efetivo em cima disso nós podemos esperar então que a recuperação das pastagens elas podem ampliar em até 50% segundo a literatura a melhoria das pastagens degradadas elas tem capacidade de infiltrar até 50% mais água do que as pastagens degradadas esse cenário de recuperação das pastagens também reduz o arraste de sedimentos para os rios em até 26% e a taxa de perda de solo em até 29% como o professor Adhemar também falou a melhoria das pastagens na região pode trazer outros benefícios econômicos diretamente relacionados ao aumento de produtividade da pecuária que não foram analisados na minha pesquisa então programas de incentivos econômicos à conservação devem priorizar a conservação das áreas de pastagem para depois incentivar a restauração florestal das APPs dos corpos d'água dos corpos d'água a ideia aqui é o seguinte como o professor Adhemar adiantou a cobertura florestal é mesmo a cobertura mais adequada para a conservação da água na região mas lá é uma região dinâmica são oito municípios totalmente inseridos na área de drenagem do sistema e doze municípios que tem uma parte de sua área dentro dessa área de drenagem então é inviável economicamente e para o desenvolvimento dessas regiões a cobertura florestal de toda a região mas como nós vimos o incentivo à produção pecuária mais adequada é totalmente possível para essa região aqui com conclusão mesmo com a dificuldade em quantificar diretamente os ganhos em termos da quantidade de água que vai ser disponibilizada aos reservatórios a partir da adoção dessas práticas conservacionistas a investigação na minha opinião produziu resultados suficientes para se inferir que o cenário mais custo efetivo para a conservação dos recursos hídricos lá no sistema cantareira está relacionado à recuperação das pastagens dessa região então é isso que eu trouxe para vocês pessoal eu acho que em cima disso dá para a gente depois fazer essa discussão sobre os instrumentos econômicos para a região mas muito obrigado a todos que eu trouxe